Fala Likers, Bruno Luiz aqui e no vídeo de hoje eu vou lhe apresentar a nova função do aplicativo Like disponível para hosts contratados. Fica comigo até o final desse vídeo que no decorrer desse vídeo eu tenho uma surpresa para vocês. Mas antes de eu passar todo esse conteúdo, se inscreva no canal pessoal, é de graça, não paga nada. Eu estou postando vídeo aqui todo santo dia sobre o Like. São dicas, estratégias e no próximo dia 5 de fevereiro, sexta-feira, eu vou lançar o meu curso Crescendo no Like. Então aguenta coração aí, agora chega de enrolação, roda a vinheta! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Neste vídeo eu vou lhe apresentar a nova função do aplicativo Like que está disponível aqui no TK. Mas antes de eu mostrar essa função para você, se inscreva no canal pessoal, é de graça, não paga nada. Todo dia eu estou postando conteúdo novo aqui para vocês. Bora lá? Eu estou com o meu TK aberto aqui. Para quem não sabe, o TK é o painel oficial, seria o site oficial dos hosts contratados. Aqui você tem diversas funções que você pode entrar em contato com o suporte do like, você pode justificar uma batalha, você pode atualizar os dados para a coroa, você pode fazer uma análise dos seus vídeos. Então é um portal bem bacana, que é exclusivo para os hosts contratados. Além das suas métricas aqui, quantas horas você fez de live, quantas horas de vídeo você fez, quantos vídeos você fez, quantos vídeos estão na aba de popular e assim sucessivamente. Ok? Lembrando que o TK é atualizado uma vez por semana. Vamos lá, chega de enrolação aqui, vamos lá para a nova função que eu vou lhe apresentar aqui no aplicativo like. É a função denúncias. Preste bem atenção como é que vai funcionar. Você vai abrir o seu TK aqui, tranquilo. Abrir o seu TK aqui, a primeira coisa que você vai fazer é arrastar o cursor lá para baixo. Eu estou através do computador. No seu caso, você pode estar entrando pelo celular. Então, você vai arrastar até lá embaixo para você ir aqui na parte de denúncias. Essa é a nova função que eu vim lhe apresentar através desse vídeo. Clica nessa função aqui. Cliquei nessa função. O que vai aparecer? Nada. Eu não tenho nem uma denúncia feita através do like em meu nome. Então, se eu quiser fazer uma denúncia, o que eu venho fazer aqui? Clico em mais. Lembrando, pessoal, preste atenção. Quando você utilizar essa função, utilize de forma inteligente. Não vai pegando qualquer coisa que você vê no like e colocando aqui. Coloque coisas pertinentes. Ajude o like a identificar coisas pertinentes. Coisas de extrema gravidade, pedofilia, essas coisas, entendeu? Coloque assuntos relacionados a denúncias. Vamos lá? Clique em mais aqui. Vou mostrar para vocês como se fosse fazer uma denúncia. Cliquei em mais. O que vai aparecer aqui? Primeiro campo que eu devo preencher aqui. Digite sua denúncia. Ok. O que você vai fazer aqui? Você vai pegar e vai escrever. Tal comportamento de tal pessoa está desse jeito. Um exemplo. Tal ação desse perfil está desse jeito. Tal coisa. Lembrando que todas as denúncias devem ser provadas através de prints ou arquivos. Vamos lá. Evitou aqui? Você vai digitar uma denúncia para colocar qualquer coisa. Eu não estou fazendo uma denúncia. É só um vídeo explicativo. Aí aqui você vai pegar o like de. Você vai ver o perfil que está fazendo isso aqui. Que você quer denunciar. E vai colocar o id dele aqui. Ok. Você vai ter que anexar dois prints. Um print aqui. E um print aqui. Do que houve. O que fez você denunciar esse perfil. Ok. Colocou os dois prints aqui. Aqui vai ter três arquivos. Três campos para arquivos. Para você arquivar algum documento que é relacionado à denúncia. Certo. Você fez essa denúncia. Você preencheu todos esses dados aqui. O que que você vai fazer. Clicar em adicionar. Quando você clica em adicionar. O que o like vai fazer. Ele vai fazer a análise. Se for pertinente. Ele vai tomar as medidas cabíveis. Conforme a lei. Ok. Bem tranquilo. Então tome muito cuidado. Que quando você for fazer essa ação. Esteja plenamente consciente no que você está fazendo. Seja cauteloso. Faça as coisas com consciência. Sempre de cabeça fria. Ok. Então essa é a nova função do like. Então o like. Denúncia o like. Está sempre procurando melhorar o seu aplicativo. Para atender todos. Saiba utilizar dessas ferramentas. Ao seu favor. Antes de eu finalizar esse vídeo aqui. Eu vou deixar duas indicações minhas aqui. No link da descrição. Essas indicações vão te ajudar. A ganhar dinheiro através da internet. Uma vai te ensinar a ganhar dinheiro através do YouTube. E a outra vai te ensinar a montar um negócio. Através da internet. Vão estar aqui ó. No link da descrição. Vale a pena conferir. Esse conteúdo. Eu também vou deixar um vídeo aqui no card. Ensinando você a como pegar. Um vídeozinho lá. Show de bola. Que vai te ajudar bastante. A pegar dimas. Dentro do aplicativo. Like. E ao final desse vídeo. Vai ter duas indicações. Uma de uma playlist. E um dos vídeos sugeridos. Pelo próprio YouTube. Para você. Espero de coração. Ter te ajudado com este vídeo. Qualquer dúvida que você tiver. Deixe nos comentários. Que assim que eu ver. Eu vou lá. E te respondo. Eu, Bruno Luiz. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. E tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti